De Rússia, Sessão Plenária 5ª, bem-vindo a discussão entre o deputado Ciro e o 8º Governo Constitucional, e a fase especialidade de valor da ICUS, bem-vindo a discussão para a proposta de alteração e o deputado Ciro Hatama, remata no Netama para a votação especialidade, aprova-se o voto a favor 44 contra 21 na abstenção 0. A foi na prova e a especialidade, continua a queda sobre a votação final global de Rússia e votação direita. A foi na votação, o Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, anuncio, resultado da votação e final global, aprova-se o voto a favor 44 contra 21 na abstenção 0. Rússia e proposta do Orçamento Geral do Estado, que não reúne o Rússia e o Rússia e o Rússia e o Rússia passa. Resultado, votação final e global. A favor 44 contra 21 na abstenção 0. Entretanto, o Primeiro-Ministro, Tauru Matandruak, o que só o que bote no espírito dever, cumpri o nome que o Rintaca debate e o Parlamento Nacional, a votação final global, Orçamento Geral do Estado, o TINAM Fiscal, Rihunrua, Ruanuluresimrua. Com grande satisfação e espírito dever cumprido, que hoje encerramos o debate com a votação final global do Orçamento Geral do Estado para o ano fiscal de 2022. Gostaria, em nome do 8º Governo Constitucional e em meu nome pessoal, agradecer a todas as distintas deputadas e distintos deputados pelo salutar o debate desenvolvido, que muito contribuiu para o esclarecimento dos timorenses e para o melhor conhecimento das grandes opções do plano e do orçamento do próximo ano, visando reforçar a resiliência do país e promover a coesão econômica e social. Sefe Executivo, lor e o 8º Governo Constitucional, Nian Narang, ato agradecimento para o deputado Sira Routo, para o debate saudável, neve desenvolve, e a Lorong Hirak, contribui teves para o esclarecimento do timorens, Routo, no ato atende-dia, lutar, opção, bot, plano, no orçamento, batinan, ou em maio. O objetivo é reforçar a resiliência do país, no ato promover a coesão econômica e social. Gilermina Franco, Domingos Suarez, STL News